Agora são 7 horas e 11 minutos, vamos à Brasília, a gente ouviu agora uma reportagem do Welson Kalinowski e a gente vai falar com ele ao vivo agora. Olá Welson, bom dia. Olá Marilu Cabanha, tudo bem? Bom dia, reportagem que fiz ontem, inclusive acompanhando o início de um seminário realmente importante de âmbito internacional, com destaques importantes sobre como funciona a Previdência lá fora e como não funcionaram várias reformas da Previdência tentadas por países latino-americanos também. Então eles trouxeram para cá essas experiências para explicar os riscos que nós estamos correndo por aqui se não soubermos tocar uma reforma que seja de fato discutida com a opinião pública, com a sociedade, claro com os aposentados, né Marilu Cabanha? Afinal de contas, para quem interessa uma reforma da Previdência, se não os aposentados, aqueles que têm seus direitos, né? Provavelmente um seminário importante, a gente continuar acompanhando hoje e amanhã também, claro que além de outras notícias que a gente acompanha no dia a dia aqui em Brasília, no Congresso Nacional também, no Supremo, sempre tem alguma coisa, né Marilu? Mas a reforma da Previdência continua na Câmara aqui também, viu Marilu? Então vamos lá, quais as novidades aí da reforma da Previdência, Welson, que você pode adiantar pra gente? Eu acho que somente um pouco de compasso de espera, porque eles estão meio que fazendo hora pra tocar a reforma até a data limite, que tem um prazo aí pra encerrar, são 40 sessões plenárias, né? Esse limite já foi, não foi ultrapassado ainda, mas mais da metade já foi, né? O que aconteceram foram alguns acordos pra que a reforma possa continuar. Tem hoje reunião, tem amanhã reunião também, da Comissão Especial que analisa a reforma, com mais audiências públicas. Não há mais a expectativa de comparecimento, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, dificilmente ele volta, né? Mas outros representantes do governo, como por exemplo o secretário especial da Previdência Social do Ministério da Economia, que é o Rogério Marinho, inclusive deputado, isso ainda pode voltar, ele pode voltar pra algumas reuniões ainda, né? O Samuel Moreira, que é o relator, ele tem a meta de ir no próximo dia 15 de junho, não tá tão longe, hein? Quinta-feira agora já é dia 30, inclusive o dia de paralisação nacional, a segunda paralisação nacional dos professores contra a reforma da Previdência, contra os forços da educação, professores, estudantes, trabalhadores, né? Então até o dia 15 ele quer entregar esse relatório, 15 de junho. Então, mais ou menos aí mais duas semanas de trabalho. E tem ainda a discussão e a entrega de emendas para a reforma, para a PEC, para Proposta de Emenda Constitucional nº 6 de 2019, que é a reforma da Previdência. Esse prazo, regimentalmente, já teria se esgotado. Era até 10 sessões plenárias regimentais, né? Só que houve um acordo, eles eliminaram o número de sessões e estabeleceram uma data. Então, até, por coincidência, até quinta-feira agora, podem ser entregues emendas. Então, começam a chegar essas emendas, com certeza, aos montes, para que ocorrem, então, as discussões na Comissão Especial e para que eles possam colocar em prática essas votações, esses debates, essas alterações. O Samuel Moreira disse que dificilmente, os pontos mais polêmicos, por exemplo, ele acha que até BPC pode ser discutida, aposentadoria rural pode ser discutida, capitalização pode ser discutida, pontos que podem até cair, de repente. Mas acha difícil, por exemplo, um outro ponto que é bastante polêmico, que muitos estão defendendo, que a idade mínima das mulheres não seja alterada. É o mínimo de 62 anos com a nova lei, caso seja aprovada, caso se torne realmente uma lei essa proposta, 65 homens. Ele acha difícil que não se mantenha essa idade. Mínimo de 62 para mulher seria mantido, mínimo de 65 anos para homem também seria mantido. O que pode ser alterado talvez seja dos professores, né? Há um mínimo de 60 anos para professores e professoras foram até igualados, né? Para se aposentar. Isso pode voltar, podem não mexer, estabelecer apenas um tempo de contribuição, sem idade mínima. Então, tem uma série de emendas que estão chegando agora, eles vão discutir e começam aqueles debates mais acalorados. Quando vem emenda, vem emenda de oposição, vem emenda do centrão, vem emenda do governo, até quem é contra a reforma, já pensando na possibilidade... Porque, veja bem, a luta é sempre para barrar quem é contrário. Mas eles também não se omitem a ponto de ah, tenho certeza que vai barrar, não vou tentar emendar, não vou tentar mandar alguma coisa para tornar do jeito que é a nossa cara, do jeito que a gente acha mais justo. Então, com certeza, até a oposição vai encaminhar algumas emendas, algumas alterações, como, por exemplo, a tentativa de derrubada, os pontos mais polêmicos, mais críticos, considerados mais... de maior impacto, né? Principalmente para as populações mais pobres. Então, a partir de agora, começam, com certeza, os debates mais acalorados. Talvez a presença de representantes do governo nem seja essencial e nem seja correta, porque eu não sei se eles vão aguentar essa parte de debates que é entre parlamentares, entre deputados. Lembrando que é só o começo, porque quando acabar na Câmara, começa de novo lá no Senado Federal. Segundo Samuel Moreira, no máximo dia 15, relatório, que significaria que entre o dia 20 e 25 seria a conclusão na Câmara, ainda no mês de junho, para que se vote, então, no mês de julho, com comissão especial, com tramitação, tudo de novo lá no Senado Federal. Samuel Moreira disse ainda que a ameaça do Paulo Guedes de ah, se for uma reforminha, menos de um trilhão, eu vou embora do país. Então, é bom o Guedes não ameaçar, que isso não intimida, é bom mesmo fazer as malas, porque, de repente, não dê o um trilhão que o Paulo Guedes queira, caso, claro, a reforma seja aprovada aqui na Câmara. Marilu Cabanhas. Perfeito. Muito obrigada, Welson, pela sua participação. Grande abraço para você. Abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Até já. Até já. Falamos com Welson Kalinowski, direto de Brasília. Até já. Obrigado.